O que é isso? Não é o Magnão. Rapaz, é hoje. Bem, é hoje, graças a Deus. Tudo bem. Eu acho que Deus quiser. Pô, vai viver a nossa intimidade aqui, velho? Isso aí, pô. É, o que é isso aí? O que vocês fazem antes do jogo? Pô, até o momento. É ao vivo isso aí? Não, pô, vai para o Maringá TV. Ah, que beleza. Tá assinado, né, mano? É, é. Vamos lá. O que é isso aí? Oi, Júnior. Oi, Aldemar. Oi, Júnior. Estamos fazendo uma videoconferência. Não entendi. Oi, preguinho. E aí? É hoje. É hoje, pai. Não tem outro dia, é hoje. Descansou. Descansou bem aí no hotel? Domingão gatinho. Tá bom. Obrigado, viu? Tamo junto. Ô, bom dia. Cartilheiro. Bora, vamo que vamo. Deus nos abençoe. Vai fazer um golzinho esse moleque aí, ó. Acabou de sair do soro. Menino da linha, mano. Nós. E aí, Rodrigão? E aí, Diogo? Bora ou vamo embora? Beleza? Beleza. Concentrado? Graças a Deus. Dormiu bem? Não. Não? Dormiu assim? Ansioso? É, um pouco. Mas é normal, né? Isso aí. É, um pouco. 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 Música 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 Vocês lutem, tá? Dependência, intensidade Tá? Tudo de bom, tá? Nós conseguimos termos aqui com a banha abençoada, tudo bom? Música Não tem coisa melhor do que esse momento que a gente está vivendo aqui Não tem coisa melhor do que quando eu ligue em casa Meu pai e meu irmão falaram pra mim O Italo é foda, o Alho pegou-lhe a dor Saber que vocês correm pra caralho Eu vou falar pra vocês, rapaziada É uma satisfação do caralho estar com cada um aqui hoje, rapaziada A boa é muito boa, sabe por quê? Porque dá amizade Mas vem aqui uma família, rapaziada Vamos correr pela sua família Porque o cara hoje sofreu pra caralho aqui nessa porra, rapaziada Cada um sabe o problema que carrega dentro de casa Certo? Então Bota a força nessa porra e vamos ganhar, caralho Vamos ligar pra sua mãe Vamos ligar pro seu irmão que foi lá Onde é que é o pião, caralho Cadê você, mister? Vamos ligar pro seu irmão, só vou falar de cima dele é você, caralho Vamos dar uma vida pela nossa família Por cada um que está aqui Vamos, caralho Vamos dar uma vida, caralho Vamos dar uma vida, caralho Vamos dar uma vida Vamos, caralho Hoje é dia daquele algo mais, senhor Fernando? Com certeza, com certeza, com algo a mais, com inteligência, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa sair daqui de uma manhã abençoada. É um jogo com um componente diferente emocional e a presença do torcedor, tudo isso é diferente para seu grupo durante a competição, não teve isso, não é, Martori? Com certeza, nós passamos para eles essa tranquilidade, para que eles tenham uma serenidade, para que eles tenham calma, para que eles saibam da importância do jogo, que não é decidir o jogo de qualquer forma, buscarmos sempre, mas com inteligência, nos momentos de dificuldade, estarmos sempre agrupados, bem compactos, para que a gente possa conseguir ter um bom jogo. 2015, você vai ser mais claro? 2015, você vai ser mais claro? 2015, você vai ser mais claro? Aplausos 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 Nós vamos ser campeão, cara. Se Deus quiser, carolho. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.